Afinal de contas, todo pedal de overdrive é igual? Como é que será que eu consigo tirar som de qualquer pedal de overdrive? Olha só, se você ficou curioso com isso, eu vou usar um OCD da Fulltone pra te mostrar alguns conceitos que fazem toda a diferença pra timbrar o seu overdrive. Vem cá, vamos falar disso. OCD da Fulltone E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui. Sempre muito bom te receber no canal pra gente falar de guitarra e tecnologia. Mas olha só, não esquece, não, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos mais quer ver aqui no canal. Quando você faz isso, você me ajuda demais, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele é relevante pra mais pessoas e ele me ajuda a difundir ainda mais essa informação. Então você é fundamental aqui, não esquece disso. Mas olha só, vamos falar sobre pedais de overdrive. E esse é um mercado que movimenta muitos produtos, gera várias discussões, opiniões, gera produtos que são os queridinhos da galera, gera aqueles caras que são odiados por todo mundo. Mas afinal de contas, como é que eu faço pra tirar som de qualquer overdrive que eu tenha acesso? Olha só o conceito, ele é muito simples. E quando você entende isso, qualquer pedal pode te oferecer o que você quer. Aliás, nesse vídeo eu usei o OCD pra te mostrar isso. Esse é um pedal super conceituado. A Fulltone é uma marca que dispensa comentários. E esse é um pedal best-seller. Muita gente usa e muita gente gosta desse pedal. A primeira coisa a se entender é o que os parâmetros do seu overdrive fazem. O volume é a diferença do volume dele em relação ao pedal desligado, quando tá só o som limpo da sua guitarra. Essa relação é fundamental de que você entenda que não adianta você colocar o volume no máximo pra ele dar uma diferença gritante do seu volume de base limpo, mas também não precisa segurar todo o volume dele. O seu overdrive tem que estar um pouquinho acima do seu som limpo, mas sem nada muito exagerado, sem ser um abismo de distância entre uma coisa e outra. O bom senso é uma ferramenta que independe do pedal. Ele vai ser sempre muito bem-vindo, não importa o que você tá usando. E aí, uma coisa importante que você entenda, o ganho ou o drive é o volume de entrada desse pedal. Quanto mais ganho, mais drive ele te proporciona, mais ele distorce. Em alguns pedais, quando você sobrecarrega demais esse sinal de entrada, ele acaba dando uma embolada no seu som. Em outros pedais, você consegue ter uma gama melhor pra trabalhar. No caso do Fulltone, no caso do OCD especificamente, eu não gosto de trabalhar ele com muito ganho. Eu prefiro trabalhar ele com um ganho mais moderado. E aí, se eu sentir que eu preciso de mais ganho, eu vou somar um outro overdrive com ele. Obviamente que antes dele. Lembra sempre que quando você vai usar um booster de ganho, ele sempre vem antes do seu pedal de overdrive ou distortion principal. Ou seja, a guitarra, o seu booster e aí, no caso aqui, o OCD. Alguns pedais, você consegue colocar mais ganho. Por exemplo, o Extrasy Red. Eu gosto muito, mesmo quando você abre um pouco mais dele, ele ainda se define bastante. Esse DS-1, por exemplo, modificado pela JR Mod, também tem essa característica. Se eu precisar abrir ganho dele, ele responde muito bem e continua definindo muito bem. No caso do OCD, eu já não gosto de trabalhar ele assim. Eu sinto que até um certo ponto, ele me dá essa característica de overdrive que eu gosto. Mas passou disso, começa a craquelar um pouco mais o som. Eu, particularmente, prefiro usar ele com menos ganho e empurrar ele com alguém. Seja um Super Overdrive, seja um Blues Driver, seja qual pedal for. E aí tá fácil, uma vez que você entendeu o volume, entendeu o ganho, é só entender o que faz o tone. O tone vai ser uma balança entre graves e agudos. Quanto mais pra esquerda, mais ele fecha o seu som. Quanto mais pra direita, mais ele abre. Esse tipo de controle é mais objetivo do que grave, médio e agudo. Mas deixa eu te falar uma coisa fundamental. Antes de você pensar em regular o seu pedal de overdrive, tem que ter regulado muito bem o seu som limpo. Porque você lembra que esse overdrive vai interagir com o seu som limpo. Você vai ligar ele na cara do seu amplificador. E aí, se o seu som limpo não tá muito bem regulado, não tem muito milagre que vai te salvar. Então não esquece, estruturação é tudo. Liga primeiro o seu amplificador. Timbra todas as frequências dele pra sua guitarra. Lembra que frequências que estão sobrando, eu não vou inserir a frequência contrária tentando cancelá-las. Eu vou tirar o que tá em excesso e vou inserir o que tá faltando. Se tá muito agudo, eu não vou colocar grave. Eu vou tirar agudo e assim por diante com as frequências todas. No caso desse fulltone, ele tem uma chave de high gain e low gain. Eu gosto de trabalhar ele mais na linha do low gain, pra poder aproveitar o máximo possível a definição do overdrive. Uma coisa que é fundamental que você entenda é que o ponto mais importante de qualquer pedal que você tá usando, de qualquer marca, é que você consiga definição no seu som. É óbvio que isso tá atrelado à sua forma de tocar também, isso tá atrelado à captação da guitarra, isso tá atrelado a alguns outros fatores, mas é muito importante que você priorize a definição muito mais do que a quantidade de ganho. A quantidade de ganho pode ser conseguida com dois pedais somados. Agora, se você tá com um drive principal que não define, não tem muito mais o que fazer. Tem que se tomar um cuidado muito grande com isso. Prioriza sempre a definição do seu timbre. Aliás, eu quero aproveitar esse assunto funcional pra te fazer um convite muito especial. Conceitos como esse e muitos outros estão presentes no caminho do timbre. Essa é a minha metodologia sobre guitarra e tecnologia, que já ajudou mais de 2 mil alunos e com certeza vai mudar o jogo pra você. Lá você encontra mais de 18 módulos, grupo de suporte ao aluno, material didático, aulas bônus e tudo isso com acesso vitalício. Quer dizer que você assiste e revisita quantas vezes você quiser. E olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link pra que você conheça a seriedade do meu trabalho e o roteiro programático dessa metodologia. E se ainda assim, se tiver dúvida, fica tranquilo. A gente consegue se falar através desse link e vai ser um prazer te receber lá no caminho do timbre e te ajudar a entender como funciona a estruturação de guitarra e tecnologia. E agora que você entendeu como funciona todo esse raciocínio pra timbrar o seu overdrive, vamos ver como ficou o timbre desse OCD. E aí OCD E aí, curtiu esse vídeo? Gostou desse pedal? Qual é o seu overdrive favorito? Me conta aqui nos comentários, é sempre muito legal contar com a sua participação. Eu estou te esperando lá no caminho do timbre e eu estou te esperando aqui já no próximo vídeo, então se cuida aí, um grande abraço.